Sou com Dora e os cachorros vão matar o bichinho, olha o pai cabrinho Mata nada, tamar pode ser de matar um cachorro O cachorro está chorando demais do fora Sou com Dora e os cachorros vão matar o bichinho, olha o pai cabrinho Mata nada, tamar pode ser de matar um cachorro É o cachorro, cachorro deve ser fora Tchau, tchau. Tchau, tchau.